Música 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 Talvez você seja cabaço e não entendeu o que está acontecendo. Eu vou explicar. Música Desde que o diretor Adhemar assumiu, o bullying foi radicado da escola. Música Essa tirando 10 é na prova final. 10 eu sempre sigo o manual dos bons alunos. Quem quer responder. Afinal, são os importantes ensinamentos que os mestres nos passam que vamos levar pra vida toda. teu rabo, teu giló, teu sabor. Eu sou aqui, eu posso tirar 10 se acho que se é estudar. Você prefere ir pra rua, encontrar um figurista? Ah, não posso te ajudar. Porque que você não pode? Será que o pior aluno da escola pode ser a esperança? Pega esse livro e rasga ele agora! Foi assim que a minha vida começou a ficar mais excitante. Como que arranco as sobrancelhas de um menino e ninguém viu quem arrancou? Abaço! Tem como o dia ficar pior? Em apenas algumas lições, eu vou transformar vocês em verdadeiros piratas desse oceano poluído chamado Spolo. Foi para isso que seu pai te criou? Você não tem dó de suas pregas? Isso é duro, duro de dois vidas! Eu parecia idiota o que eu vou falar, mas eu tive que tomar aos particulares para aprender a maior lição da minha vida. Ser o melhor aluno da escola é para os fracos. Sejam bem-vindos ao meu curso. Eu abomino este filme. Acho um desserviço para a comédia, para o cinema nacional, para as crianças. Enfim, fiquem em casa, não vão ao cinema. Seja bem-vindos ao cinema. Foi para o cinema. Obrigado.